E olha só quem voltou, quem lembra dele, quem é aqui mais antigo do canal, lembra do Diego, que é o colecionador de brinquedos, não é Diego? É verdade, mas faz um tempo, já, mas o canal era um antigo. De dois anos já, ou não? Nossa, enfim, eu não vejo o Diego desde antes da pandemia, né, de vizinho, mas que bom que... Estamos nos arrevendo, né? Sobreviver, desde dois anos, né galera, tipo, o canal era um outro. Mas antes de mais nada, eu me chamo Miguel Andrade, Diego Novaes, e eu sou o Marcos Nunes. Seja bem-vindo a mais um Dolce Video. Se você está chegando agora, já não esqueça de deixar o seu like ali embaixo, e se inscreva no canal para outros vídeos como este, não é? Bom, o Diego está aqui, voltou aqui ao canal, por um motivo que só ele poderia nos ajudar, galera. Ah, sim. É, voltou o He-Man, né, na Netflix, a nova série, 9, 20 anos. Força! Nossa, né, essa passagem está bem legal. Você já assistiu, não, a primeira temporada? Não, você assistiu só o primeiro episódio e eu dormi. Eu assisti o primeiro episódio. Assisti já. Eu assisti o primeiro episódio. Quem não viu ainda vale muito a pena. E até emocionante. É emocionante, é. Dá até para dar uma choradinha. Pô, a abertura, eu fiquei arrepiado. Ah, bem legal. Mas é sério, eu não gosto mais, cara, muito nostálgico. Enfim, o Diego tem essa incrível coleção de hominhos, action figures. Ah, bonequinho, eu gosto de falar bonequinha. É, mas me corrigiram na internet. Não é bonequinho, action figures. E que isso não é action figures, isso para mim é brinquedo. Ah, que a gente brincava, é verdade. Eu sempre tratei como brinquedo, cara. Que brincalva, é verdade. É que os caras querem dar uma importância para um negócio que não é, isso é um brinquedo. Não, matei uma lógica, foi quando eles passaram a vender o Falcon nos Estados Unidos. Ah, sim. Eles inventaram a palavra action figures para os meninos, para eles usarem. Ah, por causa da Barbie e tal, é verdade. O He-Man, ele é uma invenção da Mattel, que foi licenciada para a Estrela nos anos 80. E a maioria deles deles são da Estrela, né? Eu dou prioridade para a Estrela, né? Eu já havia dito isso, acho que no primeiro vídeo, tá? É, eu gosto sempre das coisas nacionais, porque são as mais difíceis, né, meu? Porque... Ah, porque o brasileiro não tem o hábito de colecionar. E, justamente, é. O brasileiro nunca teve esse hábito de colecionar. O brasileiro não tem o hábito de colecionar. O brasileiro não tem o hábito de colecionar. Eles brincam se tem o hábito de colecionar. As caixas vão tudo para o lixo. Então você achar essas caixas da Estrela bem mais difícil, né? Os outros, que são americanos, você até, entrando nesses sites de venda gringos, você compra, né? Inclusive, esses e-mails novos, antes do desenho, eles começaram a surgir nos Amazon da vida. Ah, sim. Ah, a Hidson está falando, né? É. Ah, é verdade. E o que é isso aqui, por exemplo? Esse aí é o Rotor. É a nave de esqueleto. Ah, esqueleto? Que... Você lembra do filme? Aquele filme que eles fizeram com... Acho que é da década de 80. Sim, sim, sim. É um dos veículos que aparecem lá, o esqueleto vem nele. Aquela cena que ele invade a terra e tal. Ok, então você já está vendo aí na imagem. Ah, eu tenho esse, tenho... Eu não vendo, né? Então, assim... Ah, é, galera. Deixa eu comentar... Não. Não. Esse vídeo não é de... Ele não está vendo uma demonstração para vender, tá bom? No Rotor eu tenho esses dois aqui e dois nas caixas. Você vê o difícil. Essa caixa vem com plástico aqui em cima e tal, mas... Acaba... É, como eu consegui, né? Amigos, dá uma olhada aqui atrás. É, que é o que tinha, ó. Tá vendo? Esse, inclusive, está com o manual. Pega o manual. Eu tinha só o He-Man. Mas dá para puxar ele do lado. Eu tinha só o Esqueleto. O Esqueleto e o Lion. Então, os bonecos que foram licenciados pela Estrela são poucos, tá? A coleção americana vem com muito mais personagens. Tanto, gente, que eu... Olha aquilo ali no cantinho. Eu achei que fosse... É verdade. Aqueles pássaros que ficam equilibrando, mas não. É a Feiticeira. É a Feiticeira em forma de... Pega para a gente ver, Adrian. É a Feiticeira em forma de águia. Achei. 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 Ela está um pouco suja que faz tempo que eu não vi. Ai, ela está linda. Ela sai daquele estado. Deixa eu te perguntar. Por que você tem o mesmo brinquedo? Achei. Na caixa e na... Porque eu fui comprando e não me desfiz deles, né? Era uma oportunidade, eu achava. Ah, não é de perceber que você quer ter o da caixa e também ter um... Ah, não. Você pode brincar que você pode mexer. Eu dou prioridade pelos que estão na caixa, né? Mas se eu achar um fora da caixa, eu não vou deixar de comprar. Entendeu? E tem alguns aqui que são meus. Que eram meus de quando eu era moleque. O Diego, ele é ótimo para, tipo, várias vezes. Às vezes quando eu acho... Eu continuei tendo contato com ele esses anos todos, sabe gente? Quando eu achava alguma coisa e você manda para ele o link. Ele fala, ah, o preço tá bom, porque olha, tem um alagado aqui, tem não sei o que ali. Ele manja dos Paranauê. É verdade. É a compra que eles fazem isso. Pera aí. Tô muito tempo, né? Ah, não, fala do Manau. Olha, o... Manauzinho. Uma coisa que tinha, não sei se você tem. Vinha um jibizinho deles. Ah, o jibizinho, na verdade, ele vem nas cartelas. Ah... Não vem nas naves. Essas aqui são as naves. Vinha uma cartela lá. Que era feita com o jibi da Abril, né? Era bem, tipo... Essa é americana. Vamos ver o que eu põe isso aqui. Eu deixei depois de algum lugar. Diego, muito obrigado por você ter... Pera aí. Vocês são bem-vindos sempre aqui. Deve ter dado um mau trabalho. Eu acho esse gato guerreiro uma coisa linda. É. E ele vira o pacato, né? Verdade, ele virava o pacato. Tive isso aqui. Ah, mas ele tá muito bravo, passou o pacato. Você acha, né? Essa boca... A cela sai. Eu não vou tirar, porque essa cela aqui, ela é um pouco... Ah, sei. É, é, é. De repente, me estoura isso aqui. Quem era criança, nos anos 80, lembra disso aqui. Ah. As roupinhas e tinha coisas... Ela tem uma bolinha ali. Se eu for tirar isso aí e estourar... Depois encaixa ele. Ah, depois encaixa mais. Ele não tinha nem que tá mexendo, né? Mas eu acho lindo. É, colocando os dedos. Lindo. Depois vamos comparar ele com o novo que lançou. Então, gente. Ele comprou os novos. Então a gente aqui vai comparar os... E uma coisa curiosa aí aqui, então os bonequinhos em si... É. Ele também tem das chica, mas... Eu pedi pra gente focar dessa vez apenas no He-Man, pela moda, né? Pelo momento. Sim. Esses todos são da Estrela. Só esse aqui que é americano. O Spyker. É um boneco que nós lançamos no Brasil. Tem vários que vão lançar no Brasil, né? Mas eu não comprei muito. E esse é de um He-Man que... Não sei se vocês lembram. Uma tentativa que eles fizeram de... Ah, lembro. Antes dos anos 2000. Antes dos anos 2000. He-Man... He-Man no espaço, que eu acho. Eles só vão enganar. Não sei se esse é o nome, cara. Foi uma tentativa que eles fizeram de... Reviver aí, né? Fechava tão bonito esse personagem. Nossa, mas é bem diferente mesmo. Bem diferente, ó. O que tá na Netflix é a quarta geração do He-Man. Teve a primeira na nossa infância. Teve essa tentativa de... Fazer uma coisa futurista com ele e tal. Mas teve aquela outra que o He-Man tinha um cabelo no corte. Isso. Esse é dos anos 2000. E agora o Revelations. Tem até um monte de figurinha nas bancas, pessoal. Eu vou comprar. Ah, já vi. Ah. Acho tão bonito esse personagem. Qual que é esse? É o Stratos? Tinha um kawaii-ahe. Olha o Stratos. Tanto quanto... Esse aí tá com a revistinha ali, ó. Quando eu pude, ela tá assim, gente. Olha a revistinha atrás dele. Olha a revistinha. Vira. Tanto quanto quanto eu pude ter barba assim, eu tinha barba, sabe? Ah, dos Stratos, né? Achava mó legal. Cara, eu não gosto disso aqui que fica caindo, ó. Essa... Não. Ah, Diego. Também pela idade. Lá do Stratos, isso. Isso é mais velho que muitos de vocês, né? Ah. Isso aí tem o quê? Não, o Stratos, por aí. Por aí. Gente, ó. Essa Tila, eu nunca aceitei ela ser tão feliz do desenho, né? Só brincando. Tá brincando? É. A gente tem elas ali. Tem todos esses monarcos ali todos. Opa. Aqui dá pra ver melhor. Vamos brincar. É. Vamos lá. Gente, imagina uma manhã de Natal você acolhado. Nossa senhora, que coincidência. Tem isso no Natal, cara. Ah, é? Tem no Natal. Nossa. Nossa, eu saí de toda criança, né? Não nesse Natal, né? Óbvio que não foi nesse Natal. Doido de 21. É. Eu tinha sete anos. Está... Ah. Faz tempo. Faz tempo. E era esse aqui, né? Foi um dos meus presentes de Natal. Ah, aqui tem todos. Ah. Olha isso. As crianças dos carinhos. Aham. Ó, tem mais força do mal que defensores do universo, hein? Você vê que na... Olha, esse cara aqui, ele nem é do mal, cara. Você vê que... Aí ele saiu com força do mal. E são os desenhos, né? É, o Zodak, ele é um... Ele é um ser intermediário. São os desenhos, né? Não são os bonecos. Não. Ah, não. Claro. Vocês podem ver que para o Brasil vinha bem pouca coisa, ó. Eram quatro bonecos, mas... Ah, e daí está aqui, né? É, aqui está o Castelo de Igreja, que é o que está de frente. Ah, o que que é isso? Isso é a Montanha da Serpente. Esse não veio para o Brasil. A Montanha da Serpente. Não tem no Brasil. Não tem, não tem. Não tem. Ele é uma blogueirinha. É. Esse não tem no Brasil. Esse é o Castelo de Igreja, que tem, claro, né? Eu não tenho a caixa dela. E para mim faltam dois play sets. Um que não é tão difícil de conseguir, mas aí cai naquilo que você estava falando. É a zona do medo. A zona do medo é do Rordak. Então, eu já não sei se está na coleção da She-Ra ou se está na coleção do Remei. Pela lógica, seria da She-Ra, né? O Rordak é... É. É, o inimigo da She-Ra. Olha, e é um material... Para isso, era tão caro. E é um material de, tipo, aquelas máscaras. Aqui é um pouco mais reforçado. Mais duro, é. Isso quebra. Você pisou ou quebrou isso aí? Ah, não. Não? Destrói. Quebra. E faltou um play set que é o mais caro da coleção, que é a Eternia. E o que tem aqui atrás dele? Ah, é? Atrás, você pode até virar, mas ele está sem nada. Eu não trouxe, porque como ele está lá em cima, ele está cheio... Não. Ele é cheio de coisinhas dentro, cara. Ele me dá muito trabalho para descer. Eu não tenho coragem. Ele trouxe tudo isso para a gente ver aqui. Ele tem um monte de coisinhas. Ele tem um cavalete com 30 arminhas. Ele tem um elevador que sobe e desce. Não, não. Claro. Eu deixo tudo lá. Depois a gente pega lá em cima. Você vai travar emocionantes batalhas. Coleção Masters of Universe da Estrela. A força da imaginação. Olha isso. É uma caixa comum. É uma caixa comum. É uma caixa comum. Olha o remédio do espaço. É, esse é o remédio do espaço, é verdade. Outra versão dele aí. Outra versão dele aí. Vai quando eles na mesa, se quiser. É. Ele tem um hábito de cavalo. Ok. Olha lá, Big Ferry aqui. Não tem muita coisa. Essas aqui estão desculados. Big Ferry. Olha a feiticeira. Olha que linda, feiticeira. Eu nunca te aviso. Essa não veio para o Brasil. Não tem no Brasil. Menos em São Paulo. Olha aqui o He-Man antigo. O He-Man antigo. Ah, esse é o He-Man. O nosso primeiro He-Man. Nessa época. Ah, esse é. Diego, eu já te perguntei isso há mil anos atrás. Eu vou repetir. Agora, por causa da academia, coisa e tal. Claro. A academia faz tempo. Bem fora de forma. Bem fora de forma. É, você faz musculação por causa disso ou não? Então, como eu já havia dito... Tem algum estúrbio na sua cabeça? Não, não acho não. Tipo as meninas que ficam magras. Por causa da Barbie. Você ficou malhado por causa? Não, eu acho que não, cara. Eu acho que foi aquilo que eu falei da outra vez, lembra? Ah. Da Luta Livre, né? Ah. Da Luta Livre americana. Eu sempre acompanhei também. E aí, ele podia ficar muito forte. É. Vai ser o Rei Randall. E você vai voltar... Ah, boa. Acho que é para o ano que vem. Os dias que eu tô ali agora. Ah. Isso é quem que é? É o Rei Randall. É o Padre Meio. O Rei Randall, ele apareceu em poucos episódios. Não tem nada. Esse aí também não tem. Pai Mashiach também. Ah, Mashiach. Verdade. Olha que legal. Esse também é daquele He-Man de espaço lá. Você saberia? Tipo de qualquer... Olha, é um bom joguinho, né? De que desenho é esse personagem? É. Pegar bonecos. Esses daí são fáceis de identificar, né? Olha, o pai do He-Man eu nunca saberia. Não, Verrando, não. Outro Homem-Fera. Você vê, tem dois Homem-Fera. E tem um Homem-Fera com o leite amarelo ali, ó. Que é muito louco, né? Porque ele... Porque você não sei que falta, né? Quando a gente pega um... Não, eu sei tudo. Em dois anos você não sei que falta ainda. Um? Não. Porque não sumiu nenhum. Eu tenho um novo inventário. E é muito louco, porque na minha cabeça, os bonecos, eles eram maiores. Então, tá vendo? Da de criança, vocês sabem? Olha, isso é uma pedra. Ele vira uma pedra. Dobre ele. Não. Se quebrar, quebrar da tua mão, nego. Dobre ele aí. Vira uma pedra. Dobre ele aí. Tem o outro ali, ó. Também pedra. Ah, não. Você tem coisas que não tinha no Brasil mesmo. Olha esse. Não tinha... Olha lá. É... Parece o Raleifante. Parece o Raleifante. Óbvio. Tem o Raleifante? Óbvio. É um dos que falam... Eu preciso muito do Raleifante. Eu quero muito do Raleifante. Eu quero muito do Raleifante também. Eu não lembro dele. Olha o meu elefante, gente. Tem o 86 quando... Ele só... Então... Fala. Tem o 86 quando passou o cometa Rale. Eles venderam discos, brinquedos e... Tinha o Raleifante. Que eu... Inclusive participava do Bolo Mágico. Que era um robô elefante. Eu tive esse brinquedo quando criança. Ele foi doado. E eu tô tentando recuperá-lo. Ele faz um tempo. Mas ele é muito difícil de achar. Que espiado. Que espiado. Nada a ver. Não tem nem que ele era no Chicago. Não dá nem pra descobrir que é o He-Man ele, né? É. Não parece nem um povo. Nada a ver. O pai não sabia que era o mesmo. É nem o pai. Não é? Uma coisa de He-Man... Ah, esse é o Fisto. É o Fisto. É o Fisto. Antigo. Antigo? Não, não. Tudo daqui dos anos 80. Ou dos anos 2000. Não, não. Dos anos 2000 eu tô lá em cima. Não, Bruno. Ah, tá. É. Esse é o Mecanic. E vem com as pecinhas, gente. Ah, as águas, né? Deixa eu ver. Nossa, que lindo. Deixa eu ver a feiticeira. Nossa, e aqui, ó. Ah, esse é isso legal. Eu vou maluco. Ah, não. Homem doido também. Homem doido também. Eu ia perguntar agora. Cadê o corpo? Ah, tá aí. Tá cheio de bonecos que tem dois aí. Eu tenho dois de cada. E deixa eu te perguntar. O He-Man, essa coleção que mais tu tem personagens, é o que você mais gosta? Ou não? É, é o que eu mais gosto. Mas acho que não é o que eu tenho mais não. Acho que eu tenho mais como uma direção. Vou deixar essa aqui e fazer alguma coisa. Deixa aqui perto. Tá. Ah, esse sim. Essa é a caixa do mal. Essa é a caixa do mal. Esse é a caixa do mal. O esqueleto que eu tive, eu tenho. Só que caiu as pernas. Por que você não dá ele pra mim? Eu conserto e deixo ele ir. Não dá nada pra você ir. Não dá nada pra você ir. Olha o agulzinho. Olha o cheiro. Quer dizer, ele conserta e coloca na coleção dele. Claro. Eu te vou devolver. Eu te vou devolver. Eu não vendo, ó. Ah, mas esse é a sua linha que tinha roupa. Esse é o Beto Largo? É o novo? Não. É antigo, só que é americano. Ah, americano? Não tem no Brasil. Tinha. Ah, mas o nosso é mais legal. Mas tem outro do nosso aqui. Ah, o engatezinho. Olha o outro nosso aqui. Um engatezinho que me deu o... Você gostou de usar aquele aqui? É esse aí. É esse aqui. Pensa que me deu um... Eu tenho que tirar esse aqui na minha. Estourou, né? É, não vai. Não, não sai. Sim. Olha que lindos. O olho do mal. É, tá ficando ali pra gente pegar esse bote. Nossa, a tira tem cara de... Essa é a Maligna. É a Maligna. É. É, gente. Eu tô... Olha a cara da Maligna. Dá um close aí. A Maligna era muito linda, né? É. Até no filme eu achava ela maravilhosa. Nossa, aquela atriz com um olho... Azulzão, né? O outro dia... Que fim deu essa atriz, Big Girl? Um amigo meu tava falando... Não, tô falando várias coisas. Não sei. Ela fez aquele filme dos óculos... É. Tá feito? Dei lá. É. Um amigo meu falando que ele ficou revoltado... Aliás, tá saindo em Blu-ray... De novo, o Master of the Universe. Claro. Ele ficou revoltado pela vez que ele viu porque não tinha o Gato Guerreiro. Era uma bosta. Ah, eu era criança, né? Mas ele só pegou ao Gato Guerreiro. É, eu nem... Preciso atenção. Eles tinham tantos personagens legais, eles ainda colocaram os personagens novos do filme. Eu acho que o pessoal critica... Você gostou daquilo? Então, eu acho que o pessoal critica muito o filme, mas, cara, assim, uma criança daquela época era um filme legal. Ah. Não é pra um adulto assistir aquilo, cara. Era pra uma criança da época. Vem com isso aí. Tenta olhar sobre esse prisma. Não. E é tão louco... E é tão louco que o primeiro episódio, quando eu fui ver agora do He-Man... Cara, eu chorei mesmo, velho. Eu não tô falando isso. Eu chorei. Mas você chora por qualquer coisa. Pode chorar por amor de mãe. A revelação... A revelação... Ah, spoiler. Foi muito louco. A revelação que não sabemos qual é. É. A revelação... Quem é esse? Esse é o Scary Glow. Não. Ele não saiu no Brasil. Tá, menina Santa Paula. Ele tá no seriado da Revelations. Tem que saber, vai ver o Scary Glow lá. Ah, então. Já vi. Já vi, já. Isso daí. Eu cheguei e só tudo pelo personagem. Olha as páginas. Gente, olha isso. Que legal. Ah, esse aqui é um boneco do filme, ó. É o Blade. Ele luta por bem, aquele das espadas. Lembra? Lembra da cena que ele luta por bem? Aham, aham. Você fez testamento já, né? Aham. Você fez testamento? Aham. Eu tenho herdeiro. O que não precisa fazer? Aham. Galera, o Jamie tá com um canal com o filho dele. Ah, é verdade. Muito legal o canal, né? Muito legal. Manda aquelas criozinhas que sabem tudo. O moleque gosta de boneco assassino, sexta-feira 13. O último vídeo do canal é o vídeo do Jamie. Qual que é o nome do canal? Cantinho dos Gamers. Ah, precisa olhar lá, galera. Eles estão se divertindo. É bem legal. É rústico. A gente grava com o celular a tela da televisão. É, mas é engraçado com a vida deles. Os dois pais e filhos conversando. Mas é pra assistir que a gente tá se divertindo, cara. Diego confete com o Henrico. Que é uma criancinha. Que é uma criança. Mas é legal que o pessoal se inscreva lá. O que é uma criança é... Cara, é bem legal, né? Nossa, esse é meio quebrado? Não tem quebrado, é porque ele pode ser montado de várias formas. Ahah... 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 Ahá... Ah... Aham... 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 Como vai ser montado de várias formas? Vamos montar... Vamos montar ele aí? Não. Eu tô zoando, Diego. Cara, eu não acredito aqui. Esse Stinkor nunca... Olha o azar que você me deu. Olha aí, rapaz. É muito lasco. Você lembra esses brinquedos? Esse brinquedo não estava quebrado, meu Deus. O que é que eu saí nessa merda? Olha que lindos aqui. Ah, esse é o Hard Trooper. E agora me fala uma coisa. O Neco é da Shihra ou do Meme? Saiu com o Meister do Universe. Ah, é? Qual que era o vilão da Shihra aqui mesmo? Hordak, Hordak. Olha o Hordak aí. É um esqueleto da Shihra. Eu amo Hordak. É, eu também achei muito legal. É um porco, né? É um porco. É um poático. E do filme, você tem que ser parado? Do filme tem aquele que eu mostrei. Tem mais do filme. Esse é do filme também. Olha o Sauron. Ah, e os atores humanos? Não tem. Não. Saiu uma série nova agora com eles. Uma Mônica. Um cheiro do mundo. Esse aí é o Fisto não. É o inimigo do Fisto. É o Jitsu. Imagina uma caricatura racial dessa hoje em dia. Ah, porque ele é japonês? É. Não pode? Mas ele é meio Gingiscan. É. Parece Gingiscan. Mas é uma caricatura racial, né? Asiático. É, ele é asiático. É, mas... Mas ele era do bem. Não, esse é do mal. Nossa, ele era... Ele é rival do Fisto. Coincente a única criança que não assistiu anime. Mas o Fisto não era do mal? Não, o Fisto é aliado do e-mail. Too bad. Ah, que legal. Trocadilho. Informe, né? Ah, isso. Espeguinha, gente. É, nunca pegue pelas pernas. Embora esses plásticos, né? São bons. Não esquece que são elásticos e elásticos com o tempo, né? Ah, eu quero ver se você é um bom... Uma boa pessoa que gosta de filmes. Quem é esse personagem? É do filme. É do filme. Faz o nome agora. Olha a chave. Lembra aquela chave que eles ficam... É um horror. Que a gente fica muito triste. Fala, fala o filme. O filme é bom pra caramba. Eu não moro com a infância de muito dia. Filme é bom pra caramba, Diego. Não vai. Não vai. Coloca essa frase. Quando eu tinha sete anos e assistiu, eu achei bom. Coloca essa frase. Eu não vai. Eu sou seu adulto. Não, Diego. O filme não é bom pra caramba. Como é que vocês assistiram com a cabeça de idade mais... É, o filme é bom mesmo, Diego. Cara... É, o Grisler. É, o Grisler, cara. Se vocês assistirem o Ivaldade hoje, uma criança vai chacar um porcarbamento. Ah, eu ouvi uma plecada. É, exatamente. Mas pra gente que viu na época... Ah, desculpa, mas é muito datado. Nunca, nunca Ivaldade vai ser... E ontem, ficam vendo restaurado, que tudo mundo terminava. Ah, não, não dá. Tô que ser naquele clima, né? VHS todo. É, então, e agora, gente, ó. Esses novos que são modinha, ele também tem novos, 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 novos. Peguei alguns. Inclusive, na caixa, olha, gente, uma caixa da Mattel. Ah, é? Vem uma caixa, né? Nunca tinha visto. Caixa da quê? Da Mattel. É Mattel? É Mattel, eu não sei. Tem nozu. Vamos falar. Ah, o que você gosta aí, tá vendo? Os tratos... Ah, mas é mais bonito, gente. Olha, não sei se é porque é uma importada. É importada? Não sei, acho que é. Acho que sim. Não? Tem importada aí? Tá. Olha lá, fabricado. H&China. Agora é tudo chinês. Mas olha que bonitinho a cara dele. É mais detalhado. Tem cara de mangá, não tem? Você achou? Achei. Cara, que lindo eles são. Eles são mais bonitos? É, bonitos, né? Esse é o do desenho na casa. Agora é na loja, é. É. Olha, gente, não sei quem que é esse ninja. Eles vão fazer uma indústria de novo. Eu não vi ainda a série na loja. Ah. Esse tem na série antiga. É um dos bonecos mais raros da coleção nacional, esse. Ah, é? É bem caro. E o mesmo tamanho, Diego? Peso? Eu acho que é, cara. Eu não tirei da cartela, mas é do mesmo tamanho. Mas você vai tirar esses da cartela? Não. Eu só deixei assim, né? Não. Hordak. Hordak. Hordak que é da Xirra, não tem nada a ver. Isso eu não gostei. E olha cara, ele tem nada a ver. Você achou? Ah, não. Achei bem legal. Achei minha filha da Dorzola, assim. Deixa eu ver. Achei bem legal. Ah, não sei. Tão parecido. Tão parecido não. Olha esse, mas também não tem nada a ver. Esqueleto? É, 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 é. O outro mais bonito. O nosso. O nosso é. Vamos ver aqui. Ah, é. Põe lá da loja. Vamos ver? As carinhas. Ah, não. É mais legal. Se achou mais legal? O antigo, né? Ele tá com a boca aberta, né? O novo. Ah, é, ó. Ele é um pouquinho maior assim, viu? O novo. Ah, olha aí a proporção. Um pouquinho maior. Ah, um pouquinho maior, viu? Ah, um pouquinho maior, viu? Tá, ele tem um mexeiro. Mexeiro, mexeiro, mexeiro. Poder retrô. Renovado. Peguei o Rimeiro também. Ah, o Rimeiro é bem diferente. Ah, o Rimeiro é feio, gente. Olha isso, parece... Parece... Sua mulher? Ah, eu gosto do novo também. Do novo? Eu acho legal. Não, achei meio de quinta. Deixa eu ver, vamos usar duas? Eu não consigo achar... Não, ficou legal. Ah, esse é meio chanelzinho. Se o novo veio aqui. Um pantor novo? Não, eu vi. Um jovem. É legal a transformação. É. Que tipo essa sunga dele... São pelos, né? Ah, é. Deu pra ver legal, né? A pendura tá muito mais caprichada, hein? Ah, cara que o Miguel fez. Deu pra ver legal no novo, né? Deu. Deu. Esse remake. Ah, que legalzinho. Aqui tem o pantor e eu comprei o gato guerreiro também. Ah, quando é novo fica durinho esse negócio. Ah. Ah, aqui tem os pequenininhos também. Ah, aqui tem os pequenininhos também. Peraí, peraí, peraí. Olha aqui atrás os novos. Peraí, Digo. Eu vou só pôr o preço pra fora pra poder pegar o gato. Tá vendo? Que legal os novos. Que legal, hein? Mas é caro! Eu acho isso caro. Os pequenininhos... É cento e tralala ainda. Cento e tralala, eu acho. É, por aí. E quando começou a surgir eu pensei, ah, ninguém vai querer. O pessoal compra. Há vendo vídeos, as pessoas comprando... Ah, que lindo. O pessoal compra. Hum, é maior que o outro. É maior que o outro. Não? Vou pegar o outro. Peraí, pega. Pega lá, pega lá. Pega o Puntler também, pega um Puntler igual. Deixa eles aqui. Já vem. Pega um de cada. Pega um Puntler. Esse é aveludado, né? É aveludado, é. Não, põe em cima assim a luna. Que isso. Tem uma versão de luxo dos dois, tá? Ah! Essa não é a versão de luxo. Mas tá. Agora o novo, o novo Gato Guerreiro, ele mexe as patas de trás. Esse aqui ele é todo duro. Ah, sim. Esse também, ó. Esse aqui é duro. Ah, sim. Dá pra fazer stopwatches. É estático, é. Ah, ele é estático aqui mesmo. As patinhas. Bem legal, hein? E por último... Peraí. A nave que vem com principiada. Eu não comprei muita coisa ainda desses novos, cara. Não. A nave, deixa eu ver. Não, eu comprei nada. Deixa eu ver. Ai, vem com principiada. Ah, rola. Então, mas o Adam... Mas só vem um pedaço da nave, né? Deixa eu ver. Ó, segura aí que eu vou pegar a antiga. O Adam, do novo, é um menino, né? Ah, tem nada a ver. Ah, é? Não é esse? Não é fartão, não. Ah, não. A antiga era assim e ela se dividia em dois, ó. Isso aqui sai... E aí voava assim por isso. E aí só veio essa parte, ó. Tá vendo? Ah, que legal. Não tem essa parte, né? Não tem. Deve vender a parte. Ah. Vocês entenderam, galera? Isso aqui é só aquela parte da frente. Vamos comparar com a parte da frente. Porque ela se dividia e ele saia voando. Olha a parte antiga. Vou pegar pra ele. Entendeu? A parte de trás é como se fosse um carrinho. E a parte da frente se destacava pra ele sair voando. E vem só a parte da frente pra sair voando. Do novo. Ó. Esse é o carrinho. Essa caixa é igual ele voando ali em cima. Ah, ele voava ou andava com o carrinho. Ah, olha lá. Máquina de combate. Deixa eu ver. Amamos. Muito legal. E os pequenininhos? Ó. Os pequenininhos tem também, é. Que bonitinho. Ó. Não, mas isso é barato. Não, você comprou isso? Isso é barato. É, é barato. É, é barato. Não, 10 reais. Dez. Ah, é, é. Que gracinha. Eu quero isso. Vê aí a loja. Vê se ela te patrocina a gente. Ó, que diabólico. Né? Olha essa carinha dos esqueletos. Tá dando foco, meninas? Ah. Hã? Tá na cara. Deixa eu ver. Esse aqui tá muito grande. Ó, graça. E é isso, gente. Diego, muito obrigado mais uma vez. Ah, que legal, cara. Fui muito bom rever vocês. Principalmente, mas hoje de manhã foi muito legal te rever. Obrigado. Ficou preocupado. Muito obrigado por mostrar sua coleção maravilhosa. Se inscrevam no canal do Henrico. Do Henrico, que é o? Que é o Coutinho dos Gamers. Coutinho dos Gamers. Eu vou pôr o link ali embaixo. Vai estar lá na descrição, né? Coutinho dos Gamers. E é isso, gente. Se inscreva no canal aqui do Anotevita também. Deixe o seu like ali embaixo. E espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, gente.